Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tech Procel Aqui galera, eu vou ensinar a vocês como desbloquear, tirar, remover, conta Google Beleza? Do seu Motorola Moto E6i Android 10 Na sua última versão, 5 de fevereiro de 2023 Que foi a sua última atualização, galera, beleza? Galera, esse canal aqui sem enrolação Esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês Galera, se vocês se inscrevam no canal, deixam o like se você não for inscrito Se deu certo no seu, beleza? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam Vocês vão desbloquear aqui, galera, de graça, beleza? É como forma de gratidão, vocês se inscrevam no canal Se der certo no seu, se não der certo, né? Você deixa feedback embaixo aí, né? Falando que não deu certo, beleza? Que vou evoluir mais, né? Com sua crítica construtiva, beleza? Aqui galera, vocês podem ver que não tem a opção de pular aqui embaixo Celular atualizado na sua última versão, como eu falei Ok? Não tem pular, avançar, não tem como, né? Perfeito, galera Android 10, vamos lá, né? Galera, vocês vão conectar A Wi-Fi de vocês Ou se vocês não estiverem com Wi-Fi Vocês botam o chip com internet, né? E vamos lá para o procedimento Nossa, galera, vocês vão voltar para o começo Aqui, galera, vocês vão clicar aqui embaixo Em chamada de emergência Aqui em cima Dados de emergência Vocês vão clicar duas vezes Uma, duas Clica aqui em cima no lápis Beleza? Aqui, nome, né? Tá um perfil azul Vocês vão clicar aqui Aqui, galera Vocês vão clicar aqui de novo Escolher uma imagem Vocês vão clicar nele Ok? Aqui em cima Vocês vão clicar aqui em cima No canto superior esquerdo Drive ou galeria go Aqui, vocês vão clicar em drive Clica e segura Beleza? Para chegar aqui nessa tela Você clica em permissões Beleza? Aqui em cima na lupinha Vocês vão clicar Clica em Olha, clica não Digita app App Espera ele carregar aí Só vai com o iFá ligado, galera Com a internet no chip Ok? App Aqui, apps padrão Vocês vão clicar Aqui, ó Informações do app Eu agradeço no seu cativo aí em cima Vocês cliquem aí Apps padrão, beleza? Aqui em cima Informações do app Ok? Aqui que você vai em configurar Vocês vão procurar configurar aqui embaixo Configurar Clica em abrir Beleza? Aqui que vocês vão agora em apps e notificações Aqui, ó Certinho Aqui, vocês vão ir de novo em informações do app 34 apps instalados Apareceu aqui Vocês vão clicar agora em três pontinhos aqui em cima Três pontinhos Mostrar sistema Aqui que vocês vão procurar por configuração do Android Tem dois deles aqui Ó Tá em ordem alfabética, né? Não vou perder meu tempo aqui Configuração do Android Vocês vão procurar No seu também Do Moto E6i Aqui, ó Configuração do Android Em cima e embaixo Tá vendo que tem o mesmo nome De cima O primeiro é de cima Clica de cima Clica em desativar Desativar app E clica em forçar parada E clica em ok Volta uma vez Aqui Configuração do Android Vocês vão clicar Aqui, forçar parada Clica em ok Pronto Forçou parada Vocês vão voltar uma vez Aqui vocês vão procurar por Google Play Services Beleza, galera? Android 10 Atualizado Do Moto E6i Vamos desbloquear Aqui Google Play Services Vocês vão clicar Clica em desativar Desativar app E clica em forçar parada E clica em ok Galera, feito isso Vocês vão voltar tudo E vão Até de novo No Wi-Fi E vê lá Se apareceu a opção De configurar offline Beleza, galera? Vocês vão voltar tudo Ó Se ela começou a apitar É assim mesmo Ó Volta tudo Até o começo Ok Aqui, galera Clica em iniciar Ok Aqui, galera Vocês vão clicar em pular Ele vai redopiar Assim, vocês cliquem em voltar Aqui vai cair na tela do Wi-Fi Ó Pular Ó Rodopiou Vocês cliquem em voltar Aqui, galera Configurar Offline Galera, se no seu caso O celular não apareceu Configurar offline Eu recomendo vocês formatarem O seu Moto T6i Pelos botões Ok Quem não sabe formatar Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição o vídeo Explicando como formatar Da hard reset Ok Aqui, no meu caso Apareceu certinho É só fazer o passo a passo Que daqui vai dar certinho Apareceu Configurar offline Vocês vão voltar Até aqui, galera De novo Vocês vão clicar aí de novo Chamar de emergência Aqui em cima Dá dois cliques Um Dois É a mesma coisa Clica no lápis aqui em cima Clica no perfil azul aqui Clica aqui de novo Escolher uma imagem Vocês vão clicar Aqui em cima Clica na barrinha Deitada Clica no drive segura Clica em segura Clica em permissões Pronto Aqui em cima na lupinha Agora vocês vão digitar Pro Play Que é Play Que é pronunciado assim Play Play Aqui Google Play Services A gente desativamos Então vamos ativar novamente De volta Aqui Aqui é o seguinte Clicou em ativar Vocês tem que ser bem rápido Para cair de novo Na tela do Wi-Fi E clicar em configurar offline Vocês entenderam aí Ativou Rapidamente Vocês voltam tudo Aí vão de novo Na tela do Wi-Fi Rapidez Ativou Certo Volta tudo Rápido Senão ele vai atualizar Aí já era Volta tudo Pronto Clica em iniciar Pular Rodou Pio Volta Na tela do Wi-Fi Clica em voltar Pronto Configurar offline Não perde tempo Clica em continuar Pronto Vamos ver se deu certo Aqui Ok Ó Clica em aceitar Né Aqui embaixo Aqui Pronto Deu a opção de pular aqui embaixo Antes não dava Clica em pular Pular De novo Né Ó Aceitar e continuar Desce aqui Clica em avançar Clica em não obrigado Galera Importante Que vocês acompanhem até o final Beleza Clica em não obrigado Ó Clica em ok Desmarca essa opção aqui ó E clique em avançar Ok galera Pronto Vocês podem ver que ele já Entrou aqui nessa telinha aqui Galera Que é o seguinte Vocês vão arrastar pra cima Ok Clica em configurar Tela Não tela não Perdão Vocês vão descendo aqui Clica em sistema Galera Pra vocês verem aqui Que ele está no Android 10 Pra vocês verem Ó Vou clicar aqui sobre o telefone Pra vocês verem que ele está no Android 10 Cadê Aqui ó Android 10 Beleza Ali Versão Android 10 Ok galera Aqui vocês vão em sistema Aqui nas configurações Ó Clica em avançado Opções de redefinição Apagar todos os dados Redefinição de fábrica Vocês vão clicar Clica em apagar todos os dados De novo Apagar todos os dados Ok galera Aqui galera Ele vai começar a formatar Ok O Moto E6i Vamos aguardar aqui O nosso aparelho Da Hard Reset Aqui né Não Hard Reset Não Formatação normal Nas configurações Do aparelho Ok ó Tá apagando tudo né Galera A formatação dele aqui É bem rápida Galera Se no seu caso Ele demorar um tempão Na logo da Motorola Mais de 8 minutos Você esforce Desligamento Clicando apenas No botão power aqui Clique e segure Durante 9 segundos Ou então Clique e segure Até ele apagar Apagou Solta o botão Que ele vai iniciar normalmente Mais rápido né Aqui ele tá começando A reinstalar o sistema né Eles tão de novo Formatando ele De modo de fábrica né Quando tivesse comprado Ele na loja né Aí vai ter que atualizar Os aplicativos De novo Ok É isso aí galera Sem cortes nenhum Aqui no vídeo Sem cortes nenhum Pra vocês verem Que dá certo mesmo Galera Vocês vão prometer pra mim Que se dessa formatação Se vocês conseguiram Vocês vão se inscrever No canal Deixar um mega like Aí Beleza Como ajudar Ajudar a mim também né Eu ajudo vocês aqui né Vocês vão pagar Pra fazer esse serviço Aqui vocês vão botar Português Brasil Aqui vocês vão desbloquear Totalmente de graça Beleza galera Aqui português né Que a gente não entende Nenhum Esses idiomas Brasil Clique em iniciar Aqui galera Rapidinho ó Clique em pular Né Simplesmente Aqui ó Configurar offline Antes não dava essa opção Configurar offline Clique em continuar Quando tava bloqueado Na conta Google Ó Já tá em Brasília né Se tu tiver em outro lugar Vocês bota aí O horário de vocês Vou clicar em próximo Ó Tá tudo marcado certinho Clica só pra rachar pra cima E clica em aceitar Ok Ó Clica em pular né galera O salário aqui não é meu né Mas vocês podem botar A 100 de vocês se quiserem Vou clicar em pular Vamos aguardar Aceitar e continuar Desce aqui ó Clica em avançar Não obrigado aqui Clica em não obrigado E clica em ok galera Desmarca essa opção de novo Clica em avançar E pronto galera Agora sim Desbloqueado com sucesso Android 10 Atualizado na sua última versão Beleza Motorola Moto E6i Ok galera Perfeito ó Desbloqueado Agora vocês podem mexer à vontade Sim uma preocupação Por que galera Deve formatar o aparelho Pra não né Pra não dar erro e tal É bom formatar Pra reorganizar de novo o sistema Ok É isso aí galera Moto E6i Desbloqueado com sucesso Galera Fica com Deus né Até o próximo vídeo Se Deus quiser